Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que é João Batista, Outros que é Elias, Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, E acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, Renuncie a si mesmo, Tome a cruz de cada dia e siga-me, Pois quem quiser salvar a sua vida, Vai perdê-la, E quem perder a sua vida por causa de mim, Esse a salvará. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.